Deus fez com que os erros de Isaac servissem para construir uma muralha em volta dele. E Deus protegeu Isaac e nenhum mal aconteceu a Isaac na terra dos filisteus. Bom isso, mas devemos lembrar o seguinte, nem sempre Deus faz isso, nem sempre. O fato de nós sermos o povo de Deus, o povo que Deus ama, que Deus comprou com o sangue do seu filho, esse fato não faz com que nós sempre tenhamos uma muralha de proteção a nossa volta. O Senhor nem sempre nos protege dos ataques, da violência e da maldade dos homens, nem sempre Ele faz isso. Nós temos que aprender isso. O Senhor não prometeu a nós que Ele nos livraria da maldade, da violência, dos ataques dos homens perversos. Ele não prometeu isso para nós. O que o Senhor fez foi nos dar uma mentalidade diferente para enfrentarmos essas coisas. Ontem, o pastor Isaac, ele pregou no remar. E na medida em que ele foi, ele ia falando, eu eventualmente eu corria os olhos pelo restante da passagem. E quando eu cheguei no versículo 28, eu estava lendo com ele o versículo 27. O versículo 27 diz, E ele se concentrou aqui nesse texto, falando sobre a importância da igreja. E falou muito bem, e aprendemos muito. Mas eu correndo os olhos pela passagem, algo me chamou a atenção. Vejam o que diz o versículo 28. Além disso, além de eu ver vocês juntos, lutando pela fé evangélica, eu quero ver algo mais, ele diz no versículo 28. Ele diz o seguinte, Eu quero ver que vocês, ou que vós, em nada estáis intimidados pelos adversários. O que significa isso? Está dizendo, eu quero saber e perceber, e se eu for visitá-los, eu quero notar isso. Eu quero perceber que vocês não estão com medo dos adversários. Como assim? Eu quero perceber que vocês não estão intimidados por eles. Que vocês não são medrosos. Que vocês não estão, no sentido literal da palavra, aterrorizados, intimidados e com medo dos adversários de vocês. Isso me chamou a atenção. Porque nós estamos vivendo dias em que o nosso medo tem crescido. O nosso medo tem crescido quando olhamos o mundo lá fora. Nós estamos com medo do que vai acontecer conosco. Estão colocando fogo em igrejas cristãs. Ah, mas são igrejas católicas. Irmãos, o alvo é o cristianismo. O alvo é o cristianismo. Estão colocando fogo em igrejas. E ninguém faz nada. E olhamos para esse cenário tão hostil contra nós e dizemos, será que Deus vai levantar um abimeleque que decrete uma lei dizendo quem tocar nesses homens será punido. Dificilmente isso vai acontecer. O versículo 11 de Gênesis 26 dificilmente vai se cumprir na nossa realidade. Deus queira que assim aconteça. Que se levante um abimeleque e proíba que nós sejamos hostilizados. Deus queira. Mas dificilmente isso vai acontecer. E dificilmente Deus faz isso nos dias de hoje. Como nós então podemos olhar para essas ameaças todas? Isaac olhava ao seu redor e via os filisteus perigosos. Mas ele era protegido por um rei. Ele era protegido por abimeleque. Por uma norma, por uma lei. Que proibia que ele fosse tocado. Ele e a sua família. Nós olhamos ao nosso redor e estamos sós. Claro, temos o Senhor nos céus. Mas o texto como esse diz que nós não devemos ficar com medo. Não porque ele vai criar normas e colocar barreiras à nossa volta. Ele apresenta outras razões para isso. Então, vamos lá. 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 Obrigado.